Voltamos com o programa Espaço Cidadão, hoje está, meus convidados, é a Patrulha da Alegria, Vitória e a Maria Tereza. A gente estava falando do trabalho seu, que é muito trabalho magnífico, extraordinário, e surgiu também um carro aí, em 7 agosto. Como foi o Fuscalhaço? Como é que surgiu o Fuscalhaço? Na verdade, em 2009, a gente conseguiu um grande patrocínio através da Lei Rouanet e a gente conseguiu alugar um carro. Mas, pelo projeto da Lei Rouanet, são projetos anuais. Então, a gente alugou um carro durante um ano, que nos possibilitou a viajar e visitar algumas cidades do nosso entorno. E a gente viu que chegar no hospital já com um carro caracterizado e a gente já chegar dentro do hospital vestidos de palhaço, que a transformação era muito maior, porque a gente começava já a pegar as pessoas, a brincar com as pessoas desde a portaria, né? A portaria, então, abrangia muito mais pessoas do que quando a gente chegava a paisano, entrava e dentro da pediatria a gente trocava o figurino. Então, a gente viu como era importante ter esse carro para poder, para a gente chegar já caracterizado. Como aí o projeto acabou, a gente não conseguiu mais patrocínio, ficamos sem o carro, passamos 2011 todos sem o carro. Aí, uma empresa de Belo Horizonte chamada Transmig e Zemap, eles nos presentearam esse ano com um carro. Olha que positivo. É, agora é presente, não tem que devolver, é nosso mesmo. Aí, eles nos presentearam com um Fusca lindo. Sim. E a gente plotou, fizemos uma enquete pela internet e a gente teve um monte de votação e o nome escolhido foi o Fuscalhaço. Um lindo nome do Fuscalhaço. Então, a gente tem um meio de locomoção, que é o Fuscalhaço, a gente já chega no hospital vestido de palhaço e com um Fusca que chama muita atenção. Então, no caminho, né, Vitor? É, que no caminho o pessoal já começa, você já vai vendo a modificação das pessoas, às vezes tem uma pessoa séria andando assim, quando ela olha, ela olha de novo, aí dá um sorriso, porque não tem como não sorrir um palhaço dirigindo um carro todo colorido. É, mas isso é importante. É, exatamente, transforma mesmo. Porque eu sou fã de palhaço, eu sempre fui, eu estava falando recentemente, falando com a Joana, que vai vir meu patati-patatá na exposição, eu falei que eu quero ir, porque eu acho lindo o trabalho deles, eu acho muito trabalho de palhaço, porque o palhaço, ele sabe, ele sabe abrir o sorriso de uma criança, como vocês fazem. É verdade. Principalmente em ambiente muito triste, que é os hospitais, né? É, exatamente. Então, vocês levam aquela alegria, aquela doação, sabe, para dentro de um lugar que é frio, assim, muito triste. É uma proposta. E vocês também estavam falando comigo, Vitória, sobre a exposição, vocês estão com uma exposição? Isso. Quando a gente foi escolhido o nome do Fusca, pelas redes sociais, pelo blog, é, ok, temos um nome. O que vamos fazer com esse nome? Vamos batizar o carro, porque a palhaço adora festa, a gente adora festa. É lógico. E daí a gente fez uma festa de batizado, foi na ilha, uma festa bem bacana, e para essa festa nós montamos uma exposição de fotos. Nós temos um amigo que é o Lipe Borges, um fotógrafo talentosíssimo que nos acompanha, também voluntariamente. E aí pegamos algumas das centenas de fotos que temos e montamos uma exposição. E aí, como estamos na PUC, dando o curso de formação esse mês, início do mês que vem, achamos por bem que a exposição fosse itinerante. Então, levamos a exposição para a PUC. Hoje a gente está com uma exposição na PUC em Minas, aqui. Aqui em Sérgio Agosto? Isso, isso, isso. E aberto ao público? A aberto ao público, visitação, todo mundo lá. Para conhecer o trabalho de vocês através das fotografias. Isso, isso. A PUC é ali no Marechal Delgado, no beco do Dom Silveira, né? Exatamente. Isso é importante, né? Porque além de vocês estarem fazendo esse trabalho junto aos hospitais, vocês também mostram à população. E falando em população, vocês aceitam a doação? Alguém ajuda vocês? Vocês têm a ajuda de algum governo? Não, não. Na verdade, hoje o projeto trabalha com uma rede de amigos, amigos pessoais da gente, que a gente chama de amigos da patrulha. E essas pessoas contribuem com um pouquinho todo mês para a gente estar mantendo pelo menos a comunicação em dia. Porque a gente acha muito importante esse papel de estar divulgando o trabalho até para que novas possibilidades aconteçam. A gente vai estar abrindo uma campanha também, estendendo esse amigos da patrulha para a comunidade. Mas é claro que a gente aceita doação, sim. A gente, como pessoa jurídica, nós podemos dar reciclo. Tá. E deixa eu cortar esse assunto. Como é que a pessoa pode doar? Através da conta? Conta de banco? Isso. A gente tem uma conta de banco, mas eu não sei o nome dela, o número de cor. Mas quem quiser, é só entrar em contato com a gente pelo blog, pelo Facebook, né? Que a gente está sempre... E o outro jeito também, vamos supor, às vezes, ah, eu não posso doar dinheiro. Vocês estão precisando de alguma coisa? A gente tem um grande amigo da patrulha desde o início, que é o Daniel Lender Reis, que aí ele banca a gasolina do carro. Ah, tá, entendi. Então, toda vez ele enche o tempo para a gente, sabe? Cada um faz a sua doação de jeito que eu posso. Então, o nosso Fuscalhaço está sem estepe, sabe? Nossa, o dinheiro é besta. Aí é por ver que vocês estão na televisão e devem dar um tempo. Alguém aí que quer dar um estepe. E assim vai, o Arthur, da Lubrimais, da manutenção do carro. E assim vai, são os amigos. Olha que coisa linda. Porque a gente não precisa de dinheiro para a gente. Lógico que não. Exatamente. Mas a gente tem isso. Mas aí, a gente tem, né, a gente, às vezes a gente gosta de levar brinzinhos para o hospital, olha as brinzinhas, né. Sim, entendi. São custos, são, esse dinheiro é para os custos da patrulha. Não para pagamento dos palhaços, não. É para os custos que a gente tem. Porque a gente trabalha, a gente já dói o nosso tempo, né, e tal. É importante. E às vezes fica muito difícil para a gente conseguir fazer uma vaquinha entre todo mundo para poder conseguir arcar com esses custos, que tem custos que são um pouco altos. Tá. E esse, falando em custos pouco altos, a pessoa que está fazendo o curso, ele, a pessoa tem que pagar o curso? Esse curso de preparatório? Sim. Esse curso, esse primeiro curso de formação, a pessoa paga e ganha um certificado ao final, mesmo porque nós temos um convidado muito especial. É um amigo nosso, o Pevip, é um amigo nosso, que é o Rodrigo Roblenho, que é um palhaço, o palhaço vira-lata, que há mais de 20 anos... É um profissional, como vocês? Sim. Na verdade, bem mais. É, só para ter noção de quem é a pessoa, ele ficou 4 anos no Cirque de Soleil, no espetáculo parecário. Nossa, então vocês estão chiquem, gente, vocês estão chiquem no horizonte. Então, a gente tem esses custos da manutenção, até desse profissional, né? Porque é uma pessoa super gabaritada que está vindo para a Sete Lagos, dar curso junto com a gente. Ah, vocês têm o Facebook, o blog, mas você podia falar o endereço? O blog é www.apatrulhadalegria.blogspot.com. E o Facebook é Patrulha da Alegria. É, é só clicar. Isso. Aí o pessoal deixa lá os recados. Isso, isso. E o pessoal está tudo doido com esse trabalho. Eu fiquei louca, louca, nessa Patrulha da Alegria, porque eu sou muito assim, de doar. Então, a gente que é ser humano, que a gente preocupa com o seu próximo, né? Porque na própria Bíblia fala que a gente tem de amar o próximo assim como nós mesmos, né? É verdade. E vocês fazem um trabalho magnífico, um trabalho de doação. Então, essa população tem de conhecer o trabalho da Patrulha da Alegria, viu? O pessoal que está aí do outro lado da sala me assistindo, né? Os meus telespectadores. E tem de ajudar sim, porque um do ano para o outro, as coisas melhoram. E o mundo também, não é? Porque hoje está tendo tanta coisa feia aí, a gente sai, a gente acontece tanta coisa. E vocês são alegria, vocês são vida. E traz uma alegria para aquelas pessoas que precisam de um sorriso. Gostam até que sorrindo para mim, Vitória e você, Maria Teres. Então, assim, vocês estão preparados para melhorar a vida de uma pessoinha tão pequenininha, tão inocente. Fazer um pouquinho pelo próximo, né? Sim, porque a criança, quando ela gosta, ela gosta mesmo. É, super autêntica. Super autêntica. Diz que a gente tem que manter a alma da criança assim. Mas eu tenho, eu tenho, eu sou menina, eu sou menina. A criança tem que ficar latente aqui. Mas eu, nossa, assim, o que mais vocês fazem, junta para toda a alegria, além dessa alegria, dessa doação maravilhosa que vocês fazem toda semana, todo final de semana, não é mesmo? É, todo quarto e sábado, né? Quarto e sábado, né? Vocês ficam, tem o dia já. É, a gente trabalha com escalas, né? São quartas e sábados, e como a gente atua em duplas. Sim. Porque, às vezes, vocês fazem o trabalho geral dentro do hospital, ou tem os quartos que vocês vão no dia, e divide o trabalho, porque vocês fazem quarta e sábado. Sim. Divide? Não. A gente, o nosso objetivo é pediatria. A gente trabalha no hospital desde a recepção até pediatria. Atendendo a convite, sem necessidade, a gente roda o hospital também. Ah, entendi. Tem uma diálise, um concentro, às vezes algum apartamento. Mas, o objetivo é pediatria. Tá. Vocês trabalham só no hospital Nossa Senhora das Graças, ou também no hospital municipal? Essa é uma pergunta que muita gente nos faz, e às vezes as pessoas têm uma ideia errada do porquê isso. A verdade é que o hospital municipal é um pouquinho diferente do hospital Nossa Senhora das Graças. Primeiro porque tem uma área de pronto-socorro muito grande. É lá que chegam os acidentes, é lá que o SAMU leva as pessoas para lá. E essa área de pronto-atendimento é uma área que o palhaço não se encaixa. Porque é uma área que os profissionais precisam de espaço, eles precisam de fazer procedimentos rápidos. Então, o palhaço ali atrapalharia. Quanto à parte da pediatria no municipal, há mais de dois anos existe a promessa de que essa pediatria iria toda para o Nossa Senhora das Graças. Se a gente fosse no municipal, lá não é muito bem separado. Os tipos de infecção que as crianças estão, lá é um pouquinho misturado. Então, para a gente chegar e saber que criança que a gente pode ter um contato mais próximo, que criança que a gente tem que ver só de longe, não daria para a gente ter esse tipo de cuidado. Essa triagem, né? E isso é muito importante para a gente, porque senão a gente acaba sendo um vetor de infecção. Com certeza. Eu vou brincar com uma criança aqui, eu não sei o que ela tem, e vem para brincar com a outra e acaba fazendo uma infecção cruzada. Exatamente. Então, realmente, não porque a gente não quer, não porque é um hospital municipal, nada disso. Isso é porque ele não oferece condições. E isso fora a promessa de que a pediatria já iria mesmo para o nosso. Então, tem mais de dois anos que a gente espera. E hoje, a pediatria está toda do Nossa Senhora das Graças. Não tem pediatria lá mais. Só mesmo no atendimento da urgência, para se precisar de internação, estão todos indo para o Nossa Senhora das Graças. Ah, entendi. Vocês entendem isso aí, né? Não é questão de preferir um hospital ao outro. Nem preconceito. Não preconceito, nada disso. É realmente que lá tem muito paciente, né? Por ser um hospital que vai todo mundo para lá, muito paciente no corredor. Então, a gente não poderia ter esse cuidado. E a gente não preocupa, não é trazer infecção para a gente. A gente preocupa é pegar a infecção de alguém que está ali debilitado e levar para um outro que está debilitado também. Com certeza, entendi. São coisas mais técnicas. E além do hospital Nossa Senhora das Graças, vocês também recebem convite de outros hospitais próximos aqui. Matosim, Paropé, Santão de Pirapama. Sim. Mais pontualmente, em 2009, quando tivemos o projeto aprovado pela Rouanet, nós rodamos 13 cidades próximas a Sete Lagos e até Diamantina. Então, atendendo a convites, na época desse projeto, a gente estava nessas cidades também. Hoje não. Hoje a gente está aqui. Só em Sete Lagos. Aqui em Belo Horizonte, né? Sim. Mas se vocês receberem um convite que é bem para a Patulha, vocês vão? Sim. A gente tendo condição, a gente recebe muito convite. Na verdade, a gente recebe convite, muito convite. Assim, vocês podem ir para o aniversário? Ah, eu entendi. Esse tipo de animação, a gente não faz o que é o nosso foco, não é o nosso treinamento. A gente não tem um treinamento de pegar aquele monte de criança e entreter durante um tempo. A gente não sabe fazer isso. É porque o trabalho de vocês é doação, é diferente. E o treinamento, né? É um foco ali dentro do hospital. A gente sabe brincar, a gente sabe fazer dentro desse ambiente, que é um ambiente diferente. Porque vocês foram preparadas para isso. A gente foi preparada para isso. A gente foi preparada para isso. Então, quando um outro hospital nos convida, a gente sempre vai. É, cara. Né? Tendo condição, porque todo mundo trabalha, todo mundo tem. Aí o pessoal liga, olha, vai acontecer isso, isso. Vocês podem vir? Está dentro do nosso foco. É hospital, é saúde. Às vezes, campanha de vacinação. A gente faz. A gente já põe em Belo Horizonte, um monte de campanha de vacinação. Entendi. Se a gente conseguir, às vezes, o pessoal da Secretaria da Escola de Saúde Pública de Belo Horizonte, que já nos chamaram muito, eles ligam e eu falo, olha, está um pouco complicado. Ele, não, a gente vai buscar. Aí eles mandam um carro, buscam, a gente faz com o maior prazer. Gente, é uma pena que já está terminando o nosso programa. Um prazer. Com certeza vocês vão estar voltando várias vezes no nosso programa. Estás Ordem, a você, Vitória, a você, Maria Tereza, que tirou um tempinho em seus, né? Para estar aqui conosco, contando a história da Patrulha da Alegria. Obrigada. Que Deus abençoe vocês. Que você sempre esteja doando mesmo. Doa mesmo. Porque doar é importante. A gente que agradece muito a oportunidade. A gente agradece sempre o reconhecimento pelo nosso trabalho. E o que a mensagem que a gente quer passar é o seguinte, faça um pouquinho pelo próximo. Não custa nada doar uma horinha, duas da sua semana, do seu mês para o outro. Isso volta de uma forma muito intensa, muito gratificante. Com certeza, né, Maria? Sempre tem um jeito, né? Se você não pode ser palhaço, se você não pode gastar uma manhã para ir lá, liga para a gente. Tem jeito de eu fazer, assim, uma mensagem para vocês entregarem? Claro. Tem muito jeito de ajudar. Aqui, a Patrulha da Alegria, ela doa o seu tempo para alguém. Então, faça também a sua parte. Porque se eu fizer a sua parte, com certeza, a nossa terra vai ficar melhor. Nosso mundo também. E os seus filhos. Agradeço a você, Vitória. A você, Maria Tereza, pelo carinho. Ter deixado um pouquinho tempo para vir aqui no nosso programa Espaço Cidadão. E a vocês de casa, vocês viram, né? Doar é bom. Faz bem. Faz bem para a alma, para o rosto, para o espírito. Então, doa. É um bom princípio de semana. Que Deus abençoe a vocês. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto